Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Volkswagen Fusca à venda a partir de R$ 2.000. Eu fiz uma seleção apenas com Fuscas. Nessa seleção, tem desde carros baratos para restaurar, até veículos colecionáveis, em perfeito estado de conservação. Com preço entre R$ 2.000 e R$ 28.900. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações. Eu vou deixar uma meta de 3.000 likes. Se esse vídeo chegar a 3.000 likes, eu faço mais um vídeo com o Volkswagen Fusca à venda. No final do vídeo, vou mandar um salve para os inscritos do canal que deixaram o nome da cidade e do estado. E se você quiser que eu mande um salve no próximo vídeo, deixe o nome da cidade e o nome do estado no comentário. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação que possivelmente se trata de golpe. Só para qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois do negócio fechado. Primeiro Fusca, é um Fusca ano 1974. Com segunda via do recibo para tirar, mas dá para licenciar. Não tem bloqueio. R$ 900 de documento, motor bom, câmbio bom. Carro anda normalmente, mas falta bateria. Interessado de chamar no zap, dispensa curiosos. Diz a descrição. Fusca branco. Pintura dele não está boa, mas não está tão ruim. Rodinhas de ferro originais. Pneus aparentemente fracos. Os faróis estão bem escuros, mas ele está com todas as lanternas, as lentes. Tanto dos faróis, quanto das lanternas traseiras também. Lanternas de piscas dianteiros. Para um carro de R$ 2.000, esse Fusca não está ruim. O interior está mais ou menos, está só com o banco do motorista. Está sem o banco do passageiro, nas fotos. Está com o volante de 4 raios. A foração do banco do motorista está rasgada. Como eu já falei, para um carro de R$ 2.000, não está ruim. Esse Fusca é a gasolina. Motor R$ 1.500. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Araraquara, São Paulo. E o preço é R$ 2.000. Lembrando que todos os contatos dos vendedores estão nos últimos links na descrição. Basta você abrir a descrição do vídeo. Vai aparecer na mesma ordem dos vídeos os links para você entrar em contato com os vendedores. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar um contato. Por exemplo, eu quero o contato do Fusca de tal cor, de tal ano, de tal cidade. Eu já respondo o comentário com esse link também. O próximo é um Volkswagen Fusca, ano 1975. Fusca 75, em bom estado. É o que tem aqui na descrição. Fusca básica, ou como todo Fusca. Tem apenas som, direção mecânica. Na cor azul, parece um cinza, mas é azul. Pintura do carro, não está ruim. Rodas originais, pintadas de preto. Pneu usado, aparentemente meia vida. O interior do carro está em bom estado, fação dos bancos está boa. Volante de dois raios, fosso de portas, tudo ok. Esse Fusca é um Fusca 1300, a gasolina. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Cubatão, São Paulo. E o preço é R$ 6.000. O próximo é um Volkswagen Fusca 1300L, ano 1978. Todo original, documentos ok, em meu nome. Receba em branco, motor cadastrado. Motor e câmbio zerados. Carro de família. Diz a descrição, fosca na cor bege. Pintura do carro, pelo que dá pra ver nas imagens, não está ruim. Pneus aqui, não dá pra ver direito como estão. O interior do carro, está em bom estado. Bancos forrados em curvinho. Foração dos bancos está boa. Volante original, dois raios. Tem som. Fusca está bem original, por dentro e por fora. A gasolina. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Mogi das Cruzes, São Paulo. E o preço é R$ 8.500. O próximo é um Volkswagen Fusca, ano 1977. Fusca branco. Pintura do carro, pelo que dá pra ver nas imagens, está boa. Faróis, lanternas, lentes, lanternas de piscas. As lanternas traseiras dele, estão desbotadas. Mas o carro está em ótimo estado de conservação. Rodas originais. Rodas de ferro. Pneus não dá pra ver como estão. O interior está em ótimo estado. Foração dos bancos está boa. Volante dois raios. Fusca de portas. Maçanetas internas. Tudo ok. Tem som. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Andirá, Paraná. E o preço é R$ 8.500. O próximo é um Volkswagen Fusca, ano 1979. Documento 2022 pago. Pneus em bom estado. Motor em perfeito estado. Motor 1.300. Carro só fica guardado. Só anda nos finais de semana. Placa do Mercosul. Diz a descrição. Fusca branco. Motor 1.300 a gasolina. Pintura do carro, pelo que dá pra ver nas imagens. Tá boa. Faróis. Lentes. Lanternas de piscas dianteiros. Lanternas traseiras. Tudo ok. Rodas originais. Pneus muito bons. O interior não dá pra ver os bancos, mas dá pra ver o painel. Volante original. De dois raios. Motor 1.300. Motor econômico. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 11.900. O próximo é um Volkswagen Fusca. Ano 1980. A gasolina. Básico. Branco. 180 mil quilômetros. É o que diz a descrição. Fusca tá muito bonito. Pintura muito boa. Faróis. Lanternas. Tudo ok. Ele só tem um amassado no para-choque dianteiro. Para-choque cromado. Bem bruto mesmo esse para-choque. Ele bateu em alguma coisa. Tem um pequeno amassado no para-choque dianteiro. Eu acho que dá pra recuperar. Dá pra desamassar. Dá pra retirar esse para-choque e desamassar. Mas enfim. Pintura do carro aparentemente sem detalhes. O carro tá muito original. Rodas originais. De ferro. Pneu usada tá meia vida. Interior do carro. Tá em bom estado. Foração dos bancos tá boa. Os bancos não são originais. São bancos mais modernos. Volante dois raios. Foração de portas. Massanetas internas. Tudo ok. Fusca gasolina. Motor 1.300. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Florianópolis, Santa Catarina. E o preço é 14.900 reais. O próximo é o Volkswagen Fusca. Ano 1972. 1.500 a gasolina. Aceite troca. Aceite moto como parte de pagamento. Diz a descrição. Fusca tem som. Motor 1.500 a gasolina. A cor desse Fusca é um creme. Um bege escuro. Pintura do carro tá muito boa. Pelo que dá pra ver aqui. Rodas originais. Pneus aparentemente meia vida. O interior do carro tá em ótimo estado. Tá com bancos em couro. Foração dos bancos tá boa. Tá com volante quatro raios. Foros de portas. Massanetas internas. Tudo ok. O carro tá muito bom na tapeçaria. Interior todo acarpetado. Com tapetes. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Diadema, São Paulo. E o preço é R$ 16.900. O próximo é um Volkswagen Fusca 1300L. Ano 1981. Fafá. Todo original. Revisado 100%. Trouxe ele da minha cidade. Guaporé. Da Serra Gaúcha. Não é carro praiano. Sem ferrugem. Pintura nova. Freios novos. Rodas originais. Pneus bons. Manual do proprietário. Estudo troca. Diz a descrição. Fusca na cor branca. Motor 1300 a gasolina. Pintura do carro aparentemente boa. Faróis, lanternas. Tudo ok. Rodas originais com calotas. Pneuzinho fino. Pneus do carro estão bons. O interior do carro tá em bom estado. Bancos forrados em couro vermelho. Tapeçaria do carro tá boa. Volante original dois raios. Painel do carro tá muito bom também. Tem um rádio de época. Rádio sem toca-fitas. Interessante é que esse Fusca tem manual do proprietário. Trata-se de um Fusca 1300L. Fusca tá muito bonito. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Balneário Camboriú Santa Catarina. E o preço é 18.900 reais. O próximo é um Volkswagen Fusca 1300L. Ando 1977. Tapeçaria perfeita. Revisado. Pneus bons. Documentos em dia no meu nome. Apto a placa do colecionador. Veículo nos padrões originais. Documentos em dia. Diz a descrição. Fusca com motor 1300 a gasolina. Carro bege. Pintura do carro muito boa. Muito original. Rodas originais. Pneus A da meia vida. Placa do Mercosul. Fusca tá realmente muito bonito. Motor do carro também tá muito bonito. Parece motor do carro zero. Motorzinho limpo. O interior tá em ótimo estado. Flação dos bancos. Tapeçaria do carro muito boa. Volante original dois raios. Fousa de portas. Todas as maçanetas internas. Fusca muito bonito. Porta-malas também tá em ótimo estado. O estepe do carro também. Tá em ótimo estado de conservação. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em 600 mil. Montana de Parnaíba, São Paulo. E o preço é 22 mil reais. O próximo é um Volkswagen Fusca 1300. Ano 1982. Vendo ótimo Fusca. Carro 1.3. Ano 1982. Se você tem interesse em comprar, entre em contato comigo. O carro está ótimo. Motor fino com ótima regulagem. Igreja eletrônica nova. Motor de arranque novo. Pneus praticamente novos. Bateria nova. Bateria nova. Rádio USB. Alarme. Trava elétrica. Embreagem. Frios OK. Documentação OK. Carro sem multas. Bancos em ótimo estado de conservação. Feitos individualmente. Muito macios. Aceita dois iPhones 14 na troca. Diz a descrição. Fusca com motor 1300 a gasolina. Amarelo. Esse Fusca naquele amarelo. Tom de amarelo bem forte. Pintura dele está boa. Está com placa do Mercosul. Rodas originais com calotas. Rodas aro 15. Pneus estão bons. O interior está em ótimo estado. Flação dos bancos. Fosso de portas com o mesmo tecido dos bancos. Volante de dois raios original. É o mesmo volante do Gol da época. Painelzinho bem quadrado também. Tem som USB. Travas elétricas. Alarme. Carro está muito bonito por dentro. Teto todo forrado. Motor 1300 a gasolina. Porta malas do carro todo. Com carpete. Fusca está muito bonito. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 22.900. O próximo é o Volkswagen Fusca 1300 a gasolina. Ano 1978. Suspensão catracada. Roda taluda. Bancos da época. Porta copos de encaixe no túnel. Alavanca de câmbio EMP. Volante moderno. Tala 4.5 na frente. E 7 na traseira. Suspensão preparada. Motor sem vazamentos. Calotas é do caixão. Carro em ótimo estado de conservação. Diz a descrição. Fusca amarelo. Fusca está muito bonito. Rebaixado. Pintura muito boa. Rodas com calotas. Pneus estão bons. O interior está em ótimo estado. Faço nos bancos. Em tecido xadrez. Volante 3 raios. Motor 1.3 a gasolina. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Guarulha, São Paulo. E o preço é R$ 25.990. O próximo é um Volkswagen Fusca 1600. Ano 1984. Carro diferenciado. Valor à vista. Na troca consultar o vendedor. Ficou interessado? Entrou em contato agora mesmo. Diz a descrição. Fusca azul. Está muito bonito. Pintura muito boa. Ele é 84. O Fusca foi lançado no Brasil. O Fusca Nacional em 1959. E foi fabricado até 1986. Esse aqui é 84. Então já é dos últimos. Ele está com as faixas do Fusca série ouro. Foi fabricado até 96. Essas faixas não são originais. Pintura do carro. Pelo que dá para ver nas imagens. Está boa. Pintura muito boa. Faróis, lanternas. Tudo ok. Lanternas traseiras fumê. Está com umas rodas de liga leve muito bonitas. Pneusada do carro muito boa também. O interior do carro está em ótimo estado. Bancos em couro. Foração dos bancos muito boa. Volante 3 raios. Volante moderno. O carro está muito bonito por dentro e por fora. Motor 1600. Carburação única. Ou seja, um carburador só. Fusca muito top mesmo. Motor a álcool. Esse Volkswagen Fusca encontra-se em Florianópolis. Santa Catarina. E o preço é R$ 28.900. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Antes de você fechar o negócio, antes de você comprar qualquer carro usado, consulte o histórico do veículo, para saber quantos proprietários esse veículo já teve. Às vezes o vendedor diz que o carro é de único dono ou segundo dono, mas o carro já teve vários donos. Para saber se o veículo já passou por leilão, se tem sinistro, se o veículo já se envolve em acidente, se tem multas e débitos, bloqueios judiciais, busca e apreensão, alienação, gravames, comunicação de venda, roubos e furtos, se tem algum recall pendente. Para saber o número do chassi e o número do renavan, etc. São mais de 60 informações sobre o veículo. É só clicar no primeiro link na descrição e no comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo com o link. Use meu cupom UNIVERSO e tenha 10% de desconto na consulta. Agora vou mandar um selfie para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Naor Alves, Cotia, São Paulo, Rose Oliveira, Salgueiro, Pernambuco, Uemerson Antônio, Cofresa, Mato Grosso, Antônio Panta, Campo Formoso, Bahia, Altamir Cavalcante, Maceió Alagoas, José Maria, Itapecuru, Maranhão, Juarez Rolim, Curitiba, Paraná, Antônio Francisco, Goianese do Pará, Antônio Ferreira, Ibirataia, Bahia e Ivaí Ferreira. Limeira, São Paulo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho